Música 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 Eu fico da no seu corpo nu A minha beleza negra, negra A minha Deusa, meu amor Obrigada, hein? A gente vai te ver Foi ótimo, menina Foi bom demais Muito bom A gente estava para entrar no coral, menina Vamos dizer que eu quero te achar Vamos dizer que eu quero te achar